Esta é mais uma faixa do CD, da Vila Ideal Aê, tem que ser no talento, se liga mané Vai Pauli! Produções e mixagens, Marquinhos DJ Com ele, hum hum, ha 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 É a prova de bala, entendeu mané? De 7,5 a 12 Vai Pauli! Vai Pauli! De 7,5 a 12 Aê Paulada! De 7,5 a 12 Vai Pauli! Vai Pauli! Esta é mais uma faixa do CD, da Vila Ideal Esta é mais uma faixa do CD, da Vila Ideal Vai Pauli! Vai Pauli! Produções e mixagens, Marquinhos DJ Com ele, vai Pauli! De 7,5 a 12 Vai Pauli! Vai Pauli! De 7,5 a 12 Aê Paulada! De 7,5 a 12 Vai Pauli! Vai Pauli! De 7,5 a 12 Vão satisfação! Aê Paulada!